Rapaziada, Luiz Maldonale aqui, mais uma minitour hoje no estúdio Phantom Estou entrando aqui, ó Os caras estão mexendo ainda, tem muita coisa sendo feita ainda E hoje eu vou fazer um guest solo aqui com os amigos das antigas Que é o Lepros Antiga mesmo, viu? Deathmethode, final de 80 anos Então os caras saem ali fazendo som Corredor, olha só E a gente vai entrar na técnica Olha aí, olha que legal Super acústica bacana Travando maior produtor Alã Paulino Olha que legal Os daram a sacada Monitor Garzão Ensaio mais seguro da cidade, olha Revolvão Olha só Aqui, está técnico para fazer o Voz Hoje vai ser gravação de voz, né? E eu vou aproveitar e vou fazer os solos Solos não, é um solo só, numa faixa deles aqui Achei bem legal, né? Que o Alain, somos amigos há muitos anos Tivemos um bando junto, que era o Ibrido, que era uma banda de metal Vai ser muito legal fazer parte disso E o meu mesmo setup de sempre Então, é isso Luiz Maldonali Hoje gravando aqui no estúdio Phantom Direto Aqui de Goiânia Centrão De ladeira ornamental É isso aí Um abraço Valeu